Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações. Hoje é 27 de março de 2019. Bolsonaro deu uma alfinetada aí que não foi das pequenas. Mas foi muito engraçado. Eu gostei dessa cutucada do Bolsonaro aqui, dessa indireta dele. Bom, vamos à matéria. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, que ele já é bacana, ajuda a gente, comenta, compartilha, compartilha, deixa o seu like aí. Braul, um abraço pra você, meu amigo. Vamos à matéria, gente, aqui, peraí. Cadê, cadê, cadê aqui? Não vou jogar dom menor com Lula e Temer no xadrez, diz Bolsonaro sobre articulação. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça, 26, a empresários que o visitaram em Brasília, que não pretende alterar seu comportamento em relação à articulação política com o Congresso. Ele voltou a reafirmar que não negociará cargos com os deputados e senadores nos modos tradicionais. Olha só o que ele fala agora. Ele disse mais. Não vou jogar dominó com o Lula e o Temer no xadrez. Tá aqui a matéria, gente. É pequenininho, mas eu achei bacana. Quer dizer, ele fala o seguinte, eu não quero ir pra cadeia, né? Eu não vou voltar a fazer a velha... A gente não vai fazer a velha política, porque a velha política acaba colocando o Câmara na cadeia. Como era a velha política? Era o famoso toma lá da cá, troca, né? De favores por cargo. Essas coisas assim, nesse sentido, né? E tem um pessoal querendo que Bolsonaro retome essa prática pra conseguir apoio na Câmara e no Senado em relação à aprovação da reforma, né? Da Previdência. Só que Bolsonaro, ele acabou de afirmar, ele não tá afim de sentar numa mesinha na hora de tomar sol lá na cadeia junto com o Lula e o Dilma, não, e o Temer, né? Três ex-presidentes, cara. Ia ser hilário. Três ex-presidentes jogando três na cadeia. Fala sério, jogando dominó e xadrez na cadeia. E o Bolsonaro tá mais do que certo, gente. Velha política, adeus amélia, né? Nada de... Vamos negociar coisas que são importantes pra o país, né? Coisas que vão render alguma coisa pra... Eu sou a favor que ele negocie, sim. Nas articulações. Mas não negocie favores, nem cargos, nem benefícios das coisas. Negocie, sim. Coisas relacionadas ao povo, né? Por exemplo, mais dinheiro pra um determinado Estado, mais dinheiro pra determinada área da saúde, mais recursos pra determinada área da educação em determinado Estado. Isso, sim, é algo que deve ser negociado, porque são coisas que vão favorecer a população de um determinado Estado, por exemplo. Então, não sei que o deputado vai apoiar Bolsonaro, mas... Que alguém troca... Ah, eu quero alguém troca pra... Não, vamos fazer um negócio? Tudo bem. Vamos negociar algo que beneficie o povo, e não algo que beneficie o deputado. Aí eu acho bacana, eu acho interessante. Mas determinado Estado tá com a educação defasada, pouco recurso na educação. Vamos mandar mais recursos pra educação. Pronto. Eu acho legal, porque é algo que favorece, gente. A população brasileira favorece lá, sei lá, os cidadãos daquele Estado. Porque, geralmente, as negociações são assim. A gente apoia você se você soltar uma verbinha pro meu gabinete. O cara pega aquela verba e embolsa ela, divide com os companheiros, propinazinho, negócio e tal. Ah, não, a gente vai apoiar você se você colocar fulano nesse cargo, se você chamar fulano pra ministro, né? E por aí vai. E não é isso que a gente quer. A gente quer algo que envolva a população e que o resultado disso seja benéfico pra população. Então, negociação, eu acho que tem que ter sim. Tudo bem, né? Agora, negociações que levem o Brasil pra frente, que façam... Porque, assim, o governador, o deputado e o senador de um Estado, ele é eleito pra quê? Pra trazer recursos pra o seu Estado. É isso? Pra trazer algo que melhore o seu Estado. Trazer projetos, fazer projetos que sejam aprovados, recursos das áreas que o Estado necessita. Então, esse cara tem que ir lá e tem que negociar, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer uma articulação pra que esses projetos, esse dinheiro venha pro Estado dele. Então, eu acho que negociar nesse sentido, eu acho justo. Eu acho justo. Agora, o que não é justo é a negociação que favorece o político e não a quem ele representa, que é a população brasileira, né? Então, o Bolsonaro tá mais do que certo. Nada de negociar cargos, benefícios a políticos, ministérios, essas coisas, não. Isso aí é a velha política. E acabou levando o Michel Temer e levou também Lula para a cadeia. Dilma aí está na lista, né? Dilma seria uma que não poderia jogar xadrez com o Lula e com o Temer e o Bolsonaro, caso o Bolsonaro fosse aplicar a velha política, né? Porque ela ia pro presídio feminino, aí não daria. Mas seria hilário, hilário, os três ex-presidentes, cara. Logo na cena, enfim, né? Vem pro canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Fui, um abraço pra vocês.